DJ Ano É flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucão nesse joga pra gente Apalha assim pra ela Apalha assim pra ela Vai, vai com o bumbum Vem 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 com o bumbum É queim, tã-tã-tã-tã-tã-tã Autenticamente falando Vai com o que é fio, tem que... Vai com o que é fio, vai com o que é fio Se põe-n-o, não é foco-o, fio E aí eu dou coço, fui treina-feira Coziná-o, pulam-o, controla-teir Cobotu-o, na cêpe-cê, se telemê Má atinge-o, bêtoate, cê-sta-lhe-lhe Má atingem-o, bêtoate, cê-sta-lhe-lhe Vênem, me pôto-a-tê-telefone-lhe É Flávio, a Bete, que mexe-camente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum, vem com o bumbum Tão, 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 tão Tão, 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 tão Já falei com o bumbum Vai, vai com o bumbum, vem com o bumbum Tão, 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 tão Tão, 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 tão Tão, 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 tão Tão, 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 tão Autenticamente falando Beco, beco Beco Braca Junta Tie cunça, mistério Tie talia é naico Mistério, curuê, preco Tá falei com o bumbum widgets Tie cunça, mistério Eu vou te dar de mim na cama Eu vou te dar de mim Eu vou te dar de mim